Que lá na prefeitura de Três Passos achamos dois livros dessa grossura do movimento de 85 que falava do movimento da ponte entre Três Passos e El Soberbo. E não vou desmerecer aquele movimento, mas eu vou dizer a todos que estão aqui presentes eu acredito que esse movimento nunca foi tão longe como nós fomos. E não vou falar da distância, né, da nossa região até Montevideo, no Uruguai mas com tantas pessoas importantes participando desse movimento e engajadas e com vontade de ver acontecer. Se ela vai ter duas pistas ou quatro pistas, não interessa, mas se nós fazer acontecer esse sonho que infelizmente talvez ele foi sonhado por algumas pessoas, mas elas não compartilharam os sonhos delas. E um sonho, se ele não for compartilhado, ele é apenas um sonho. E nós temos pessoas aqui importantes, e eu vou falar do nosso amigo aqui o Celso Russomano aí que conhece a nossa região há tanto tempo, tanto por cima como por baixo. E nós, com o nosso vizinho ali, construímos três pontas já, em menos de 36 meses de governo. Mas a gente sabe que você tem algumas dificuldades nos governos municipais, que dirá entre dois estados ou duas províncias, né, agora nós estamos falando de um recurso que existe lá no Parlamento do Mercosul, que pode ser utilizado em todos os países do Mercosul, e nós trazermos esse recurso aqui, para essa barranca. Então, isso é um trabalho, é uma conquista, que todos nós precisamos acreditar. E eu vou dizer que eu já estou arrumando uma roçadeira, Gê, para roçar a barranca do lado de lá ao seu, né, e eu acredito muito nisso. E nós precisamos acreditar todos juntos, porque nós precisamos estar juntos, a parte política, a parte empresarial, a indústria, o comércio, o serviço, essa integração, ela é necessária. Então, eu agradecer a todos vocês aqui, tantas pessoas, né, que a gente conheceu e conhece, e eu vou dizer para vocês, eu tenho um filho de 16 anos e um de 3 anos. Eu não quero deixar essa responsabilidade para a geração deles construir essa ponte. Eu quero que a nossa geração, toda junta, pegue essa demanda e coloque debaixo do braço e vamos em busca desse sonho, que está sendo sonhado por muita gente e tantas pessoas. Nós, então, desejar a todos aí, principalmente nosso deputado federal de São Paulo, Celso Mussumano, vice-presidente do Mercosul, azar do senhor, que nós descobriu quando o senhor está em Trespaços, está na região, nós vamos estar convidando o senhor para participar, e eu sei que o senhor faz tudo isso com muita boa vontade. e eu sei que o senhor está em Trespaços,